Fala aí galera, fala meus amigos pescadores, o vídeo é um agradecimento que eu tenho a fazer graças a vocês aí do outro lado da tela que me ajudam assistindo os vídeos a compartilhar eu obtive a meta agora de mil inscritos recentemente pelo YouTube, mérito dos amigos, dos colegas que assistem, me apoiam, que estão comigo aí o canal passou por uma informação, atualizei a página, fiz umas playlists, fiz uns vídeos novos, vai vir vídeo novo, vai vir novidades no canal uma série de coisas novas, tá, pra vocês aí e peço que comentem, like, façam comentários, sugestões, tá, valeu rapaziada meu agradecimento a todos aqueles que me assistem e me apoiam, fiquem com Deus, tá bom, valeu galera, tamo junto tchau, cai aqui pra vocês